Olá, bem-vindos ao Vai Dar uma Curva. Eu sou o Rafael Oliveira e esta semana estamos em Palmeira. Viemos até ao Bical, daqui a pouco vamos conhecer um bocadinho melhor este projeto, mas agora vamos conhecer o nosso convidado de hoje, que é o engenheiro Altiro Besa, vereador do município de Braga, responsável pela área de turismo e o ambiente. Altino, muito obrigado por estares aqui connosco. É um prazer enorme receber-te, além da qualidade de vereador, também como amigos, isto também é importante, e começo-te por agradecer esta participação neste nosso projeto do Vai Dar uma Curva. Hoje viemos a dar uma curva até Palmeira, num projeto novo, que vem no seguimento de um outro projeto também ligado ao Rio Cávado, que era a Praia da UF. esta é uma forma que também temos de aproximar o Rio da cidade? Sim, antes de mais boa tarde a todos, a ti em especial, Rafael, por este teu projeto de Vai Dar uma Curva, com participação da Antena Minho, a quem quero deixar também aqui uma saudação especial. A estratégia do município de Braga, ao longo destes últimos quase oito anos de mandato, desde o seu início do primeiro dia, nós achamos que o Rio Cávado era um potencial que a cidade tinha e que estava desaproveitado. Eu diria até que os bracarenses estavam de costas voltadas para o Rio Cávado. Normalmente, quando se perguntavam bracarense sobre o Rio Cávado, eles faziam referência a Prado, Vila Verde, e não associavam o Rio ao seu município. Braga tem cerca de 18 quilómetros de margem de Rio, e nós encontramos aqui um grande potencial, quer natural, quer a beleza daquilo que a água nos traz associada à componente ambiental, e verificamos que tínhamos aqui matéria-prima para podermos trabalhar. E começamos, desde logo em 2004, a trabalhar no sentido de desenvolver e criar condições ao nível da infraestrutura em algumas praias que tínhamos aqui. Desde logo a Praia da UF, foi a praia onde nós investimos inicialmente mais. É uma praia que desde 2015 é a bandeira azul. A atribuição de bandeira azul é algo que é relativamente complexo. Para ter uma ideia, em 2015, quando nós tivemos esta primeira bandeira, em todo o Norte, acima do Douro, só havia três praias fluviais com bandeira azul. Hoje também não há muitas, mas há mais algumas, há sete praias. Julgo que alguns municípios até seguiram o exemplo de Braga. Mas é de reforçar que no Minho só há duas. E no Minho só há duas, atualmente. Mas em 2015 não havia... Até este ano, só havia esta. Só havia exatamente esta praia, esta, a da UF, como praia fluvial de bandeira azul. Nós tínhamos também a praia de Merlin, na qual também fomos investindo, na sua requalificação e também na sua parte mais de margem, mais ligada ao rio. Um investimento também na altura de cerca de 100 mil euros. Nós temos também um projeto para criar novas infraestruturas ao nível de bar e também de requalificação do Parque de Merendas. E temos dois outros projetos que perseguíamos há bastante tempo para alcançar, que era constituir uma praia em Navarra e outra praia no Cavadinho. São dois locais também do rio Cávado maravilhosos. São dois locais onde a natureza ainda está muito em estado bruto. E que pode ser potenciado. Iremos iniciar obras nessas duas praias agora no próximo mês de setembro. Estamos a falar de um investimento só nas praias de quase um milhão de euros. E depois a nível de infraestruturas também cerca de 600 mil euros. Mas havia também um local que já era muito praia, mas nunca foi classificada como praia de banhos. Nós tivemos ao longo destes últimos anos aqui umas certas divergências até com a Agência Portuguesa do Ambiente e com o Instituto de Socorros Anáufragos, porque nós queríamos classificar esta praia onde estamos hoje, a praia de Ponto de Bico em Palmeira, como praia de banhos. Mas havia algumas reservas por parte destas entidades, nomeadamente ao nível da segurança, porque entendiam que há aqui uma mini-hídrica, como todos sabemos aqui, a juzante, a montante muito próxima, e poderia causar aqui alguns problemas ao nível da segurança. Foi preciso envolver muitas entidades, desde logo o proprietário da própria mini-hídrica, que é um proprietário particular, a EDP, por causa da barragem da Caneçada, e fizemos esta tentativa durante três anos consecutivos e nunca nos foi atribuído essa classificação. Este ano tivemos que fazer ainda mais estudos, nomeadamente um estudo do nível de caudais. Voltamos a apresentar esse estudo, voltamos a apresentar toda essa candidatura, com um nível de segurança muito estreito e muito apertado, e, finalmente, nós estamos numa praia, onde é o primeiro ano em que esta praia está classificada como praia de águas balneares. O que permite, desde logo, termos segurança ao nível daquilo que são os nadadores salvadores, do ponto de vista oficial. A praia está reconhecida, faz parte da rede de praias a nível nacional. É a praia com bandeira acessível, ou seja, é uma praia que já se criaram condições para poder ser utilizada por todos. Sempre foi uma preocupação em todas as praias, que fossem praias inclusivas, que pudessem ser acessíveis a todos os cidadãos, e agora é lógico que é preciso ir fazendo o caminho para, eventualmente, podermos alcançar também uma praia com bandeira azul aqui em Palmeira. Sabendo que há sempre dificuldades, porque quanto mais nós andamos para Jusante, e se partirmos na praia inicial do município, que é a praia do Cavadinho em Crespo, sabemos que a qualidade da água às vezes pode se deteriorando, porque nós temos mais explorações agrícolas, temos mais habitações, e é fundamental para poder ter bandeira azul a praia ter qualidade excelente. Neste momento é obrigatório ter cerca de 2, 3 anos, vamos ver como é que vai ser a classificação que a APA vai atribuir ao ano de 2021 a esta praia, ter a classificação de água excelente para podermos avançar com esse processo também de bandeira azul para a praia de Ponto de Bico. Muito bem. Então iremos ter ainda mais praias no futuro acessíveis para usufruirmos deste rio? Sim, nós queremos ter uma rede de praias, 5 praias, Cavadinho, Navarra, Adaufe, Ponto de Bico, que é esta onde nos encontramos, e a praia de Merlin. E isso dará uma oferta significativa nesta época balnear, nesta época de verão, para muitos que nos visitam de outros municípios, e quem vai como eu acompanhando e fazendo ações de sensibilização nestas praias, verificamos que há muitas pessoas da área metropolitana do Porto, de Gaia, de Matosinhos, de Gondomar, que vêm para aqui, de Guimarães, de Barcelos, de Penafiel, já encontrei aqui pessoas de todo o lado, mas também já encontrei turistas, de Sesimbra, de Alcobaça, de Lisboa, e esta também, para além da componente ambiental, desta requalificação e desta utilização, de uma forma sustentável, destes recursos naturais que nós temos, tem também um objetivo por trás, até nessa minha qualidade, enquanto variador do Pelouro, também, para além do ambiente, também do turismo, de fazer disto uma grande atração turística, e que possa ser uma mais-valia, para que aqueles que nos visitam, poderem usufruir destes espaços maravilhosos que nós temos aqui no município de Braga. Altino, falando um bocadinho de turismo, em 2019, o Bom Jesus recebeu a distinção de Monumento Mundial pela Unesco, 2021, Braga é o destino europeu de excelência, que ficou em primeiro lugar, há quatro anos, quando pegaste no turismo, era aqui que querias chegar? Era isto que tinhas projetado quando ficaste com esta pasta? Vamos lá ver, nós estamos neste Executivo Municipal desde 2013, havia trabalho que vinha sendo feito entre 2013 e 2017, eu efetivamente fiquei com a pasta do turismo em 2017, e aquilo que eu tinha em mente foi fazer, efetivamente, de Braga um destino turístico, e aproveitar aquilo que Braga tem de melhor para oferecer. Este conceito novo do Braga Natural, que tem esta vertente que ainda agora fiz referência, bem como, por exemplo, uma rede de percursos pedestres que nós montamos no município, de 26 percursos, 280 quilómetros no total e mais de 300 pontos de interesse patrimonial e ambiental, que merecem ser visitados e que vão desde o centro da cidade até às freguesias mais periféricas, mais rurais. O objetivo foi dar a conhecer tudo aquilo que é um contexto municipal, não centrando apenas e só naquilo que é a parte mais urbana da cidade, mas nós nunca podemos esquecer que há referências que são fundamentais para aquilo que é a estratégia do turismo. Nós aproveitamos e apoiamos sempre esse ex-libres, que é o Bom Jesus. A Câmara Municipal deu sempre todo o apoio à candidatura. Eu próprio, até enquanto deputado, fui o primeiro a apresentar um projeto de resolução no sentido da classificação do Bom Jesus como património nacional, porque antes de ser património da Unesco tem que estar classificado como património nacional. É a boa coisa que houve ao caricato na altura que... Houve que a classificação foi feita um bocado à pressa para poder depois ter uma candidatura, porque não fazia sentido. A Unesco não aceita a classificação de um património mundial se ele não for classificado no seu próprio país como património nacional. Andámos um bocadinho atrasados. Andámos um bocadinho atrasados. Culpa do Governo, porque em 2015 nós apresentamos esse projeto de resolução que foi aprovado na Assembleia da República por unanimidade e era apenas e só o Governo de aprovimento àquilo que era uma resolução aprovada na Assembleia da República. E fê-lo já tardiamente, quando já de um processo adiantado da candidatura do Bom Jesus a património da Unesco. Efetivamente ela concretizou-se há dois anos atrás. Essa classificação, nós hoje... Faltava-nos também esse elemento, porque nós olhávamos aqui à volta e tínhamos Guimarães que tinha património da Unesco, património mundial, o Douro tinha património mundial, o Porto tinha património mundial e Braga faltava ter essa marca de património mundial e era fundamental para a nossa estratégia daquilo que é projetar a cidade através de um elemento com uma grande dignidade do ponto de vista arquitetónico e com a mística religiosa também que o próprio espaço tem. E isso foi conseguido. E nós demos o nosso contributo, embora nunca retirando aquele que foi o trabalho intenso e efetivo que a Confraria do Bom Jesus Freire fez nesse caminho e nesse processo para a obtenção dessa classificação. Mas nós sempre quisemos mais. E quando tu referes que em 2021 nós fomos desconsiderados... Somos. Somos, atualmente, neste ano de 2021, melhor destino europeu, eu relembro que em 2019 nós tínhamos ficado classificados em segundo lugar como melhor destino europeu, segundo melhor destino europeu em 2019. E por isso nós tínhamos aqui uma estratégia que era projetar a cidade além de fronteiras, fizemos-lo muito levando Braga lá fora. Nós criamos uma marca própria, que é uma marca do município, está registrada em nome do município, que é o Visite Braga. Nós pegamos nessa marca e fomos por esse mundo fora. Nunca tínhamos participado, por exemplo, em feiras internacionais e nós fomos consultando próprio à Feira de Madrid, à Fitur, que é uma das maiores feiras de turismo do mundo, fomos à Feira de Turismo em Paris, fomos a Bruxelas, fomos a uma feira de turismo religioso, que também é um foco importante naquilo que é a atração de turismo para Braga, porque Braga tem um património religioso imenso, incomparável, diria eu, com qualquer outra cidade em Portugal. E participamos também numa feira em Varsóvia, participamos em várias outras feiras em Espanha, em Barcelona também. Fomos pela primeira vez à Feira de Chantar com a nossa gastronomia, que era também uma das nossas apostas e continua a ser também uma das nossas apostas. E depois montamos uma estratégia mais ao nível municipal, de criar condições para atrair outro tipo de eventos. Desde logo, a aposta de um investimento muito significativo na requalificação do Altice, hoje o Altice é um ponto de grande atração, quer para grandes feiras, grandes concertos, grandes eventos, grandes colóquios, há inúmeras iniciativas que se realizam naquele espaço, e esse turismo de negócios, hoje tem uma importância, quem fala com os nossos hoteleiros percebe que essa foi uma aposta ganha e que tem sido uma grande mais-valia para o município e para a nossa economia local. Houve um incremento significativo na economia local, o turismo trouxe muito investimento, o turismo mudou também de alguma forma principalmente o centro da cidade, houve requalificação urbana, que foi feita muito alicerçada no investimento turístico, muito no alojamento local, muito na restauração, mas também na hotelaria, nós temos, por exemplo, um grande hotel, uma grande cadeia de hotéis, o Vila Galé, que veio e recuperou a antiga maternidade do Hospital de São Marcos, e tem um espaço de excelência, mas temos pequenos hotéis, pequenos alojamentos locais que hoje alteraram completamente a face daquilo que eram as nossas ruas, daquilo que eram os prédios degradados, e o turismo trouxe esse incremento importante, trouxe muito investimento, teve muito impacto na economia local, porque para fazer essas obras, desde logo, é preciso toda a área da construção civil, mas depois, aquilo que mais ajudante implica, que é a criação de emprego e também investimentos em determinados espaços. Este, por exemplo, o Bical, hoje é um espaço, e eu diria que para 2021, o Bical é o espaço da moda em Braga, é um espaço que só existe e só foi possível dois jovens de Braga fazerem este investimento que é voltado e que é significativo, neste espaço maravilhoso aqui junto à margem do Rio Cava, aqui na Ponte do Bico, na Praia de Palmeira, porque nós conseguimos exatamente ter essa classificação da Praia de Palmeira como Praia de Benhos, porque nós conseguimos criar essa ideia junto dos investidores que o Rio é um potencial que pode ser aproveitado e aquilo que eu tenho vindo a constatar é que, efetivamente, este espaço está a ter um grande sucesso. E por isso, isto é apenas um exemplo, porque estamos aqui, dos inúmeros sucessos que nós temos vindo a ter e muito se deve e nunca nos podemos esquecer do investimento daqueles que arriscam, dos nossos empresários, daqueles que criam emprego e daqueles que, nesta fase ainda por cima de pandemia, que é um contratempo gigante para esta atividade, não só em Braga, mas a nível nacional, mas que ainda há pessoas que encontram oportunidades nesta dificuldade e fazem investimentos avultados e criam espaços fantásticos como é aquele que nos encontramos aqui no Bicau. Em 2019, antes desta pandemia, Braga provavelmente estava no ponto mais alto a nível turismo, notava-se a vida que o centro da cidade tinha, mesmo a nível de projetos. Na altura, em 2019, lembro-me, por exemplo, que a nível do vinho verde, que é uma aposta, não podemos fugir disto, é uma aposta muito pessoal da tua parte, provavelmente foi das primeiras coisas que te ouvia dizer quando entraste para o município de Braga, que querias que Braga se tornasse uma capital do vinho verde, foi-se crescendo, e em 2019 tivemos dois eventos interessantes, três, se juntarmos o verde-cool, que o município também o faz com a Associação Comercial, agora a Associação Empresarial. O que é verdade é que em 2019 tivemos três grandes eventos ligados ao vinho verde, o verde-cool, o vinho-verde-fest, e depois também o vinho verde com tapas do mundo, e havia aqui um potencial enorme para continuar. Sentes que esse sonho no fundo que tinhas se materializou, se tornou realidade? Tornou, porque eu lembro-me de ter dado uma entrevista, nós tomamos posse em outubro de 2013, e eu dei uma entrevista em dezembro de 2013, ao Correio do Minho, onde dizia que uma grande aposta era fazer um grande evento associado ao vinho verde. e na altura a jornalista perguntava-me mas vai fazer isso quando? Em 2014 já, nós tínhamos acabado de tomar posse há dois meses atrás, e eu disse-lhe, eu ponho a minha credibilidade política em cima da mesa, como vou conseguir fazer em 2014. E efetivamente assim foi, nós fizemos o primeiro vinho verde-fest em 2014, na altura ensaiamos o modelo de fazer o evento no antigo parque de exposições, hoje fora, que não tinha as condições que hoje tem, fizemos-o lá durante dois anos, mas nunca foi um local que me agradasse. Eu achei sempre que era necessário trazer aquilo para a rua, trazer aquilo para o povo poder usufruir e termos que ir ao encontro das pessoas. E trouxemos para a Avenida Central, trouxemos o evento para o centro da cidade, e ele foi crescendo e foi tendo sempre cada vez mais sucesso, quer ao nível de participantes, quer ao nível de produtores de vinho, quer ao nível de vinhos a concurso, no concurso de vinhos que tu bem conheces e que participaste e organizaste também connosco durante esses anos. E 2019, realmente, o evento foi um grande sucesso, foi um sucesso que juntou milhares de pessoas e foi seguramente o maior evento de vinho verde realizado em Portugal. E quando eu digo o maior evento, não tenho receio de o dizer, porque a Comissão dos Vinhos Verdes realizava um wine-fest no Porto, que era um grande evento. Em 2019 não o organizou e nós organizamos o Vinho Verde Fest e haverá alguns eventos ao nível de participação das pessoas que eu admito que possam ser maiores, por exemplo, a Feira do Alvarinho em Melgácio e Monção, mas são muito mais locais, muito mais municipais. Nós não, Braga nunca se afirmou como um município produtor de vinho verde, porque não é, mas tem a centralidade, tem a centralidade e tem a dimensão, porque é o maior município da região dos vinhos verdes e estamos a falar de 48 municípios e é aquele que poderia pegar exatamente pelo lado da promoção e dignificar este produto que é transversal a toda esta grande região dos vinhos verdes, que abrange seis distritos, que vai para além daquilo que é o minho, que tem uma importância muito grande na economia local, nos municípios, principalmente nos municípios rurais. Eu sou oriundo do município pequeno, de Celurico de Basto, e aquilo que eu constato é que se não fossem alguns produtores de vinho que hoje, que plantaram as suas vinhas, que hoje vivem da produção do vinho, que montaram as suas adegas, que montaram e associaram o enoturismo à produção de vinho, que ocupam o território, que são jardineiros do território, o que é que nós tínhamos? Nós tínhamos o interior mais desertificado, com menos pessoas, os terrenos ao abandono e provavelmente, em consequência disso, mais incêndios, fruto daquilo que seriam esses terrenos não cultivados e completamente abandonados. E por isso, Braga também acabou por ter essa responsabilidade de dignificar um produto que está numa fase fantástica e que estava a dar um impulso muito grande, principalmente ao nível da qualidade. Nós aquilo que verificávamos é que a qualidade dos vinhos verdes deixava um pouco a desejar e ultimamente, nestes últimos 10, 15 anos, os nossos produtores de vinho, os nossos enólogos, a própria Comissão dos Vinhos Verdes, hoje os vinhos verdes, podem ombriar com qualquer vinho de qualquer outra região, quer seja do Douro, quer seja do Alentejo, que são vinhos muito conhecidos, e podem estar à mesa dos melhores restaurantes, podem ser exportados para todos os cantos do mundo. Nós estamos a falar de uma atividade que hoje movimenta mais de 200 milhões de euros e estamos a falar de uma atividade que exporta mais de 100 milhões de euros. E por isso, Braga teve também esse papel importante nessa promoção, naquilo que é o consumo responsável do vinho, na alteração de hábitos. Hoje é fácil num restaurante em Braga, numa diária, nós podermos beber um copo de vinho verde, há 7, 8 anos atrás não era assim tão fácil. Ou pedíamos uma garrafa, ou vinho ao copo verde, normalmente não serviam, porque aquilo que os donos dos restaurantes diziam é que não tinham uma rotatividade no consumo e uma garrafa que se abre hoje, amanhã não tem qualidade para ser servida. Não paramos, mudamos completamente? Mudamos completamente. A seguir a isso, no ano seguinte, em 2015, aparece o Verde Cool, uma iniciativa da Associação Comercial de Braga, que é muito interessante, que envolve muitos espaços do município de Braga e alguns também de fora, porque a Associação Comercial de Braga, hoje a Associação Empresarial de Braga, tem âmbito intramunicipal, que envolve outros municípios para além de Braga, mas a maior parte dos espaços aderentes são de Braga, que é o harmonizar de um conceito em que cada estabelecimento escolhe o seu vinho, serve um copo de vinho que tem que ser verde e por isso, desde logo, temos aí uma oferta muito vasta e muito significativa, que tem vinhos desde Monção até Celurico de Basto ou até Mondim de Basto ou até Baião ou outro município qualquer da região dos Vinhos Verdes. Estamos de volta a cerca de 50 espaços que estão a participar, não é? Exatamente, à volta de 50 espaços e depois associamos a uma tapa ou um petisco, exatamente, que é mais típico, associamos a um petisco num preço harmonizado de, tem sido 3 euros nos últimos anos, o último ano foi 3,5 euros e é onde há espaços que chegaram a servir 4 mil menos de Verde Clube. No mês, estamos a falar de mês. porque aquilo decorre durante o mês e por isso é perceber a dimensão que este projeto atingiu e nós, aquilo que verificávamos era, desde jovens, muitas vezes mulheres, que se encontravam nas planadas destes espaços exatamente a usufruir de um copo de vinho e de um petisco em convívio de partilha e de conversa quando esse cenário recuando meia dúzia de anos atrás não se verificava e não se via em Braga e praticamente em nenhuma cidade do país. E por isso isso também veio ao encontro de um público jovem, de um público também mais urbano que precisa de ser ensinado entre aspas porque o gosto pelo vinho é um gosto que se aprende com o tempo normalmente todos nós em miúdos não gostávamos muito de vinho e fomos aprendendo e fomos degustando aquilo que é um néctar que nos dá prazer e satisfação ao nível do convívio com os amigos e também nas refeições e tudo isto foi sendo harmonizado nesta lógica depois também partimos para jantares vínicos que também associamos os restaurantes alargamos um bocadinho a iniciativa e fizemos também uma iniciativa o vinho verde com as tapas pelo mundo que também no museu dos biscaínos também foi uma experiência muito interessante tínhamos muitos projetos para 2020 e a pandemia acabou por frustrar a maior parte desses projetos mas exatamente eles estão em pausa não estão parados nós o ano passado num modelo diferente mas realizamos o vinho verde feste mais associado a uma lógica virtual onde havia um stand onde os próprios produtores podiam também fazer as suas exposições e terem os seus vinhos e os seus próprios contactos para poder efetuar vendas e apostamos também mais nos jantares vínicos num modelo mais controlado face àquilo que eram as condicionantes que a pandemia nos trouxe e as orientações da direcção geral de saúde em relação à parte dos jantares vínicos que também acho que marcou um bocadinho a diferença que não era muito habitual não era muito habitual não só cá em Braga mas em toda a região dos vinhos verdes apostar neste formato dos jantares vínicos e teve o sucesso que vimos ano passado e penso que irá continuar e este ano como é que estás a pensar que se irá realizar o vinho verde de festa vamos ter vinho verde de festa vamos ter vinho verde de festa o nosso objetivo era fazermos o vinho verde de festa em julho neste mês mas os números da pandemia e as restrições ainda são muito elevados e nós decidimos suspender o vinho verde de festa para este mês e vamos fazê-lo em setembro vamos esperar que haja alterações naquilo que é a evolução do Covid da pandemia que nos permitam fazer um modelo tradicional mesmo que seja controlado mas um modelo presencial ter pessoas ter stands e podermos usufruir daqueles momentos como o fazíamos no passado associando também o concurso de vinhos e associando também os jantares vínicos se em setembro eventualmente não estiverem reunidas as condições para fazer o vinho verde de festa no modelo presencial como era aquele que nós tínhamos previsto para julho e que não se pôde concretizar iremos pelo menos fazer o modelo que fizemos em 2020 apostar muito nos jantares vínicos associar os produtores de vinho à gastronomia e associar os nossos empresários da restauração também a este projeto que é objetivo claro que estão encrescendo no vinho verde feste ao nível da restauração e estamos a tentar trazê-los também para este projeto de uma forma mais intensa e mais presente ao longo das edições e para o futuro o modelo será um bocadinho esse quando isto estiver estabilizado o modelo será vinho verde feste na rua vinho verde feste com copo vinho verde feste com provas vinho verde feste com vendas vinho verde feste com diversão com uma parte de animação uma parte cultural e também o concurso de vinhos e os jantares vínicos associados a esta iniciativa ligada à restauração ainda só agora para terminar 2019 que parece-me que de facto era um ano importantíssimo estava a ser um ano importante também se realizou o primeiro evento de cerveja arsenal na cidade além de ter realizado esse evento que notava-se que andava-se no fundo a dia de ano para ano até ele acontecer e penso que o resultado final foi interessante além desse resultado e que gostava que falasse um bocadinho também houve ali uma alteração na forma como as coisas começaram a distribuir na cidade tínhamos o vinho verde feste no centro mesmo da cidade mas depois já tivemos o tapas do mundo com vinho verde nos biscaínhos que deu a conhecer um jardim lindíssimo que temos em pleno centro da cidade e que muita gente entrava para o tapas do mundo e nunca tinha sendo de Braga nunca tinha entrado dentro dos bisquinhos e depois levaste também o evento da cerveja artesanal para o campo das hortas que à partida nunca ninguém iria arriscar eu sei que isso também era um bocadinho da tua estratégia tem resultado? Sim nós achávamos que não devíamos concentrar todos os eventos no centro da cidade é lógico quando somos abordados para qualquer tipo de iniciativa aquilo que nos pedem é nós queremos fazer uma iniciativa mas queremos que ela seja na Avenida Central e nós achamos que temos que descentralizar e não massificar as iniciativas no centro da cidade e aproveitar muitos e bons espaços que nós temos e com grande potencial para fazer este tipo de iniciativas já fizemos também algumas por exemplo no Parque da Ponte também nomeadamente a Feira do Mundo Rural que também com grande sucesso e a Feira do Mundo Rural e das freguesias e também há outras iniciativas de outros cloros que utilizam aquele espaço e nós tentamos que os espaços que estão disponíveis e que são públicos pudessem ser utilizados o Museu dos Biscaínos não é um espaço público propriamente é um espaço do Estado aonde muita gente nunca tinha entrado efetivamente as tapas do mundo nós temos amigos com 60 anos que são de Braga e disseram nunca aqui entrei e foram lá pela primeira vez ter essa experiência associada ao vinho e às tapas e àquele conceito de património de cultura que o Museu dos Biscaínos nos transporta basta ver por exemplo e quem seguiu a série Vento Norte viu esses belos jardins viu aquele espaço porque uma grande parte da produção foi realizada no Museu dos Biscaínos e o Vento Norte foi uma série que teve um grande sucesso teve 10 episódios teve cerca de 500 mil espectadores em cada episódio estamos a falar de cerca de de 450 minutos cada episódio tinha tinha 45 minutos eram 10 episódios e estamos a falar de cerca de 5 milhões de pessoas que viram o Vento Norte e isso trouxe um grande orgulho aos bracarenses verem a sua cidade projetada nos grandes ecrãs em prime time na RTP às quartas-feiras logo a seguir ao Telejornal e por isso foi uma aposta também que o município de Braga fez ao apoiar este tipo de iniciativa e tem já outros projetos que vamos apoiar porque a indústria cinematográfica começou a olhar também para Braga e Braga enquanto município não deve ao contrário daquilo que alguns possam pensar não deve virar as costas com alguns apoios para atrair este tipo de iniciativas porque trazem grande dinâmica à cidade trazem grande dinâmica à nossa hotelaria à nossa restauração porque estamos a falar de equipas que às vezes estão cerca de 2 meses em Braga estamos a falar de equipas de 40 a 50 pessoas estamos a falar de gente que consomem Braga e estamos a falar também de um envolvimento muito grande da comunidade local porque depois quer para alguns papéis quer também para figurantes há aqui um grande recrutamento local e que muita gente se viu nas telas das televisões e teve esse orgulho e esta satisfação também de participar nisso a festa da cerveja era um projeto também que eu já ambicionava há muito tempo eu via porque passo férias lá perto em Caminha há uma festa da cerveja com grande dinâmica e com muita importância em Caminha e lembro-me em 2016 ou 2017 inclusive a ter procurado quem era a pessoa que organizava o festival de cerveja em Caminha e de ter tido uma conversa com o Francisco que é um dos mentores do projeto da letra da cervejaria letra e desafiá-lo a fazer uma coisa semelhante em Braga depois na altura acabamos por não acertar naquilo que eram as necessidades ou as exigências que eles tinham entretanto eles desenvolveram um projeto e vieram também para Braga hoje tem um espaço em Braga e a letra em 2018 finais de 2018 e o Francisco e o seu e o seu sócio vieram-nos abordar e pedir-nos ajuda para desenvolver esse projeto e eu disse reconheci disse já há 3 ou 4 anos de desafio para fazer este projeto não se criaram as condições para que ele fosse realizado vamos tentar criá-las agora efetivamente foi isso que nós fizemos e com uma grande participação do município foi realizado o evento foi realizado o evento num local improvável que eu me recordo o campo das hortas nunca serviu assim para nenhum evento com alguma dimensão e o evento foi realizado e teve um sucesso enorme eu lembro-me que na altura eles venderam cerca de 7 mil copos o que significa que muita cerveja se vendeu e de acordo com aquilo que foram as informações que eles nos transmitiram o festival de cerveja artesanal de Braga terá sido o segundo ou terceiro festival a nível nacional que mais cerveja vendeu ou seja numa primeira edição o sucesso foi muito atraiu muita juventude atraiu outros mais velhos mas muita gente de fora do porto e de conselhos vizinhos e também obviamente de Braga que vieram sofrer quer do espaço quer das inúmeras cervejas artesanais que lá estavam salvo erro eram 10 ou 12 cervejas de todo o país produtores de cerveja que estavam lá que estavam lá com os seus stands e uma adesão muito grande tínhamos também uma parte de restauração associada ao evento e por isso foi um grande sucesso que queríamos ter repetido em 2020 mas é um evento que precisa de público que precisa de consumo que precisa de contato e a pandemia não permitiu em 2020 não permitiu em 2021 mas eles têm o projeto vivo e nós temos a convicção e temos também a disponibilidade para continuar a dar o apoio necessário para que o projeto se volte a realizar o evento se volte a realizar quando for possível numa altura que... Estes projetos estes projetos assim que seja possível é para voltar a apostar ou seja isto é estratégico para também para o próprio município Todos eles estes projetos são projetos que vieram para ficar são eventos que vão para além daqueles que são já os grandes eventos da cidade nós tínhamos e temos e que ficaram também dizimados nestes anos de 2020 e 2021 a Semana Santa a Braga Romana o São João a Noite Branca este ano vamos ter um grande evento ano passado não se realizou em setembro espero eu associado à rampa da Falperra com os melhores pilotos europeus que vai ser também um evento que é sempre muito atrativo e que tem impacto também do ponto de vista turístico na cidade muito significativo mas estes grandes eventos que nós tínhamos não se realizaram mas na altura em que se realizaram nós conseguimos encaixar outros eventos num modelo mais pequeno mas com outras temáticas temáticas novas e para outros para outros públicos também e que foram eventos que tiveram um grande sucesso e que deram também grande visibilidade à cidade e que a cidade se orgulha tenho a certeza os promotores orgulham-se também e aqueles que nos visitaram e que participaram nesses eventos tenho a certeza também que ficaram muito agradados porque o feedback que eu na altura recebi foi muito muito positivo por isso são eventos que nós queremos continuar a fazer no futuro Muito bem vamos fazer aqui uma pequena pausa muito rápida vamos ficar a conhecer um bocadinho melhor o Bical nós todas as semanas fazemos uma proposta para o fim de semana que se avizinha desta vez vamos ficar por cá vamos conhecer um bocadinho do Bical e voltamos já a seguir para falar de Bacalhau à Braga O Bical é um novo bar-restaurante em Palmeira situado mesmo na margem do rio na Ponte do Bico este espaço dispõe de uma vasta carta de petiscos pokeballs e grelhados os coquetails e a música fazem também parte das atrações deste novo spot de verão mas vamos conhecer melhor o Bical O nome Bical vem tem a ver com o local onde estamos que é a Ponte do Bico e é inspirado num projeto que existe no sul de Espanha em Tarifa que é o Tumbal o Tumbal é um espaço na principal praia de Tarifa que é a capital do kitesurf mundial e existe um espaço também feito com contentores junto à praia que se chama Tumbal então como estamos aqui na Ponte do Bico e como é inspirado no Tumbal ficou o Bical pronto eu estou juntamente meu nome é João Rodrigues estou juntamente neste projeto com um sócio já muito antigo que é o Nuno Pontes e também estamos com o Hugo que também é outro empresário aqui do Braga ligado à restauração o projeto Bical é diferenciador porque é um projeto que não existia em Braga ou seja nós temos a oportunidade de vir aqui para a margem do rio estar aqui durante o dia e usufruir de várias valências ou seja nós podemos vir aqui almoçar podemos vir aqui tomar um banho podemos vir aqui ter um jantar ou beber um copo neste sentido temos vários tipos de menus ou seja temos um menu na nossa carta que é um menu chamado Easy Going que é um menu em que nós durante o dia fazemos algum tipo de comida que dá para as pessoas virem aqui buscar e levar para o rio e estarem ali a tomar banho e a desfrutar de um dia de sol e podem vir aqui buscar comida bebida e estar lá em baixo pois ao mesmo tempo é um projeto de restauração pura e duro ou seja pode-se vir aqui almoçar pode-se vir aqui jantar e pode-se passar aqui uma tarde a ver uns copos com os amigos e ouvir música é um projeto eu estava a dizer que era um projeto diferenciador porque é um projeto que tem DJ a toda a hora tem música a toda a hora principalmente aos fins de semana temos sempre sunsets ou a sexta ou sábado e ao domingo e à noite agora ainda limitados com as restrições do covid naturalmente mas à noite também fazemos alguns eventos juntamente com a parte de restauração ou seja qual é a ideia a ideia é que as pessoas venham aqui jantar e acabem por ficar aqui a beber um copo e a divertir-se queríamos nós que fosse até uma da manhã mas neste momento é até às dez e meia como sabemos vai dar uma curva o novo podcast de Rafael Oliveira sobre gastronomia turismo e vinhos todas as sextas-feiras ao meio-dia aqui na Antena Mingo 106.0 ou no Youtube e Spotify da Filtravel Mingo Bem, estamos de volta então para a segunda parte vai ser mais curta porque esticámos-nos um bocadinho na primeira e claro vamos começar pelo magnífico Bacalhau à Braga Altino Braga tem dois ícones gastronómicos o Bacalhau à Braga e o pudim Abado Priscos com reconhecimento que vemos a nível nacional e também internacional mas recentemente ou no último ano o município fez aqui uma aposta na qualificação do Bacalhau à Braga queres-nos falar um bocadinho sobre esse projeto? Na estratégia que nós achamos que Braga deve seguir eu costumo dizer que o turismo é um puzzle e que nós vamos encaixando peças às vezes há peças que ganham dimensão há outras que encolhem e há sempre peças novas que podem ser colocadas mas nós estávamos bem cientes que a nossa espinha dorsal do ponto de vista turístico é o nosso turismo de património o nosso turismo cultural e na bocadre falamos do Bom Jesus mas podemos falar de outros do Sameiro da Igreja da Fé podemos falar do Teatro Circo podemos falar de tantas outras igrejas museus o Museu dos Biscaínos também na bocadre falamos e tantos outros museus que temos aqui em Braga depois tudo aquilo que é associado aos eventos e à cultura falamos também alguns deles a Semana Santa a Braga Romana o São João que são eventos tradicionais que mobilizam muita gente e esses estão consolidados e devem ser potenciados e projetados e amplificados mas depois fizemos aposta naquilo que é o turismo associado aos eventos com o Altice Fórum grandes concertos grandes colóquios grandes conferências grandes feiras que o espaço hoje tem qualidade de infraestrutura para poder acolher e também ao nível do desporto não nos podemos esquecer que Braga foi cidade europeia do desporto em 2018 e isso trouxe grandes eventos à cidade projetou a cidade não só ao nível de equipamentos que muitos foram requalificados mas principalmente na atração de grandes eventos nós por exemplo em 2019 tivemos um evento que se realizou no Altice um evento de dança que teve 7500 atletas trouxe à cidade porque eram os atletas mais os acompanhantes porque eram jovens trouxe à cidade mais de 11 mil pessoas a hotelaria por exemplo ficou durante aquele período foram julgo que 10 ou 12 dias completamente cheia e lutada e isso teve um impacto grande na nossa economia aqui em Braga na economia local e por isso nós fizemos essa aposta também nos grandes eventos associados a todas essas temáticas não esquecendo a temática do desporto mas achávamos que Braga tinha mais potencial para poder usufruir para que as pessoas pudessem usufruir desse outro potencial e um deles foi a Braga o conceito do Braga natural nós fizemos por exemplo um vídeo promocional que teve mais de 170 mil visualizações é um vídeo que mostra a outra Braga para além desta Braga que estávamos a falar desta Braga mais de cidade mais patrimonial mais mais do edificado mais da cultura mas projeta-nos para uma Braga mais natural julgo que essa peça faltava claramente no turismo em Braga e essa aposta que vinha do passado tornou-se uma aposta muito assertiva até por causa do Covid porque mesmo naquilo que são as quebras em termos turísticos em Braga elas são menores do que aquilo que é a média nacional por exemplo em 2019 em 2020 nós tivemos uma quebra de 58% a média nacional foi de 63% e há cidades em Braga como por exemplo Porto e Lisboa que têm quebras acima do 70% porque Braga também oferece é uma cidade mais pequena mas para além daquilo que é o seu conceito urbano oferece também este conceito mais natural coisa que estes outros municípios não têm para oferecer aliás vemos pelo cito onde nós estamos que estamos aqui pertíssimo da cidade basta ver nós estamos a 10 minutos da cidade estamos a 3 ou 4 quilómetros ou de certo nem tanto e estes espaços que as pessoas podem usufruir podem tomar banho podem apanhar sol nessas grandes cidades é praia mas não têm este conceito de rio e este conceito também para além de tudo é uma questão social porque para aquelas pessoas para aqueles bracarenses que não têm oportunidade muitas vezes de alugar casas ou de ir para esposendo todos os dias e querem também fazer as suas férias e querem trazer os seus filhos encontram aqui ou têm só para fazer uma semana e depois já ou têm um bocadinho ou têm um bocadinho ao fim de semana ou têm um bocadinho ao final do dia encontram aqui exatamente um espaço onde podem usufruir deste conceito e por isto também tem esta questão social que também não queria deixar de referir mas achávamos que também havia o tal outro a tal outra peça no puzzle que estava em falta que de alguma forma é no fundo aquilo que temos vindo a falar este conceito associado aos vinhos este conceito associado aos eventos ligados aos vinhos e às cervejas também à cerveja artesanal e tudo isto não se faz sem comida porque normalmente nós temos agora aqui um copo para brindar mas nós bebemos acompanhando normalmente uma refeição e o conceito do vinho e da cerveja está muito principalmente o vinho está muito associado à gastronomia nós temos uma gastronomia riquíssima a nossa gastronomia do minho a gastronomia portuguesa é uma gastronomia riquíssima e que tem uma oferta muito diversificada e nós fomos desafiados de alguma forma num projeto da cima do cávado a desenvolver um produto gastronómico que nós achássemos que era uma referência para Braga e que poderia ter um impacto a nível nacional com essa mesma promoção dizendo Braga e a região do minho são locais fantásticos para se comer tem uma gastronomia de excelência mas tem aqui um prato que é distinto e é um prato que está muito associado à própria cidade e nada melhor do que ter um prato que tem no seu nome o nome da cidade eu sei que nós fomos beber e fizemos essa referência em todo o trabalho que foi desenvolvido na qualificação à Braga fomos beber aquilo que era o prato original do bacalhau à Narcisa mas com a evolução dos anos quer ao nível de condimentos quer ao nível daquilo que são tem vida própria a gastronomia não é? Exatamente cada restaurante põe mais um qualquer coisa retira da própria imaginação da própria criatividade que o próprio cozinheiro tem foi evoluindo e nós tentamos chegar a um modelo a um modelo de uma receita não fechada deixando-se sempre essa oportunidade de cada um interpretar o bacalhau e a suíde por um cunho próprio mas tentamos criar aqui um padrão para o bacalhau à Braga e qual é o nosso objetivo? É que nós possamos ter aquilo que a minha comparação é um bocadinho esta que o Porto tem com as tripas à moda do Porto nós vamos a um restaurante quer seja em Lisboa quer seja em Coimbra e provavelmente vemos na emenda tripas à moda do Porto o que nós queremos é que essas emendas possam ter bacalhau à Braga no fundo para que este produto gastronómico do bacalhau à Braga seja uma referência da própria cidade e o que se verifica é que nós temos pessoas que vêm visitar a cidade eu às vezes tenho pessoas que me ligam e que me perguntam então onde é que eu vou comer o tal bacalhau à Braga que você anda por aí a propagandear exaustivamente e os próprios restaurantes acabam por acompanhar é curioso por exemplo até no Verde Cool havia um espaço que tinha um petisco que era exatamente em miniatura mas era o conceito do bacalhau à Braga e por isso o bacalhau à Braga e essa qualificação e aquilo que nós pretendemos associando também um um cozinheiro nosso que é o chefe de vinagre que também tem uma vasta experiência tem um currículo também muito muito grande associando agora também àquilo que é um dos projetos ambiciosos e com um investimento muito significativo que foi a requalificação do antigo mercado municipal hoje praça municipal e tentamos trazer os produtos da praça para podermos fazer o bacalhau à Braga e tê-lo de uma forma explicativa também em vídeo e lançar esse conceito não só em termos de manual em termos de estabilização e de registro do próprio conceito da qualificação do bacalhau à Braga mas também ao mesmo tempo em vídeo através do chefe de vinagre e do trabalho que tu próprio participaste e que realizaste muito daquilo que eu estou a dizer e que podes ajudar a complementar aquilo que eu estou a dizer melhor do que eu até mas que tem exatamente esse objetivo dizer que há aqui uma gastronomia riquíssima e que nós temos aqui um produto de excelência que é o bacalhau à Braga e que é distinto do bacalhau nas outras zonas do país independentemente dele se poder fazer ou não mais ou menos como aquele que é o nosso bacalhau à Braga para além disso também falaste aqui nós já tivemos também também tivemos o bacalhau à Braga numa candidatura a Sete Maravilhas Gastronómicas mas falaste aqui também do Podim Abado de Priscos que dá nome a uma terra que é uma freguesia de Priscos e que tem uma dimensão nacional hoje é fácil nós encontrarmos nas imentas dos vários restaurantes Podim Abado de Priscos em qualquer ponto do país nós queremos exatamente o mesmo objetivo para o bacalhau à Braga e também já tivemos o Podim Abado de Priscos também nas Sete Maravilhas da Doçaria também já candidato nesse programa da RTP temos uma conferaria do Podim Abado de Priscos e achamos que também é um produto que deve ser trabalhado cada vez mais novas interpretações como já tem acontecido também desse produto mas que no fundo dá também aqui uma receita uma indumentária gastronómica a todo este conceito mais alargado ou seja nós temos o vinho verde como referência vinho verde para quê? para acompanhar o bacalhau à Braga e depois saímos com uma sobremesa é lógico que depois podemos fazer 500 mil coisas nas entradas nas nossas pataniscas nos nossos bolinhos de bacalhau no presunto no salpicão temos tanta coisa boa para oferecer e temos tantos outros produtos para oferecer do ponto de vista gastronómico mas como nós tínhamos que apostar num produto nós quisemos apostar exatamente no produto gastronómico o bacalhau à Braga deixe-me só pegar aqui numa coisa que me parece que é importante o bacalhau à Braga que é o facto de ter sido criada uma imagem com a marca e os restaurantes os empresários poderem aderir àquela marca o objetivo é que se crie aqui um roteiro dos restaurantes que vão ter no fundo aquela receita que está prevista ou aquela receita que foi qualificada e depois eles terem esta identificação sim nós neste processo julgou ouvirmos cerca de 70 restaurantes da cidade ou seja tentamos ouvir muita gente tentar perceber se faziam se não faziam de que forma os condimentos tentou-se criar aqui uma informação vastíssima para estabilizarmos mais ou menos numa receita mais ou menos consensual poderá sempre haver outras interpretações como falamos mas a ideia que através dessa marca identitária do bacalhau à braga com essa simbologia que está associada até ao arco da porta nova com o bacalhau estendido sobre o próprio arco da porta nova que tu apresentaste e que nós achamos bem faz hoje um ano e depois fizemos percebês faz hoje um ano que fizemos a apresentação já não tenho memória que faz hoje um ano o Facebook ajuda-nos pois muitas vezes ajuda-nos a isso e agora o objetivo é depois de todo este processo nós envolvemos porque sempre foi uma marca deste executivo e sempre foi até porque eu venho do setor empresarial nós não conseguimos fazer nada sozinhos nós precisamos de pessoas como aquelas que investem no espaço onde nós estamos nós precisamos de pessoas que investem na restauração que investem no espaço físico que investem na qualificação e na formação dos seus funcionários que investem na sua imagem que projetam essa imagem através das várias redes nomeadamente das redes sociais e que é uma marca identitária para a Braga e que nós partilhamos e que nós nos orgulhamos de ver e que nós nos orgulhamos de ouvir aqueles que nos visitam quando dizem eu fui aqui eu fui acolá e foi fantástico eu fui bem servido havia profissionalismo havia bom serviço havia produtos com qualidade nós queremos ter essa imagem de qualidade eu acho que Braga deve nivelar por cima do ponto de vista daquilo que é o turista que procura nós procuramos um turista nós queremos atrair um turista e nós queremos atrair um turista de qualidade um turista que traga dinheiro no bolso para gastar em Braga um cliente bom um cliente bom que deixe dinheiro em Braga que ajude os nossos empresários nos seus investimentos que ajude a pagar melhor salários que ajude a criar emprego que ajude a poder dar formação aos seus funcionários e qualificação para eles estarem mais bem preparados quer na restauração quer na hotelaria quer no serviço de cafés e bebidas e o turismo tem essa componente forte tem esse tem essa 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 vertente a esse nível e como também disse há bocado na própria requalificação dos espaços e a imagem da cidade mudou muito com essa requalificação e nós hoje temos requalificações verdadeiramente fantásticas com um gosto enorme que ficam bem em qualquer parte do mundo hoje nós temos espaços ao nível da hotelaria ao nível da restauração ao nível do alojamento local que poderiam estar em qualquer parte do mundo em qualquer cidade do mundo que não envergonhariam com certeza essas cidades e são espaços que nós temos muito orgulho e temos muito orgulho nos nossos empresários e naquilo que eles fazem e é também para eles que nós trabalhamos é ao lado deles que nós estamos porque sem eles também não conseguimos fazer nada Bem Altino está na hora de terminarmos teríamos aqui conversa para muito mais tempo as nossas conversas normalmente alongam-se bastante quando temos agora acompanhamos para um belo copo de vinho verde agradecer-te mais uma vez esta presença aqui connosco nesta semana estamos num ambiente diferente estamos no exterior com um barulho de fundo também diferente mas fica por aqui o Vai Dar Uma Curva nós voltamos hoje a oito de dias já sabe às sextas-feiras de meio-dia a uma na Antena Minho em 106.0 ou depois no Facebook ou no Youtube ou ainda no Spotify da Filtra Belminho Muito obrigado um bom fim de semana e passem por aqui no Bical que estão muito bem acompanhados já agora muita saúde para todos aqueles que nos ouvem e que nos veem e vai um brinde de saúde obrigado Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti